Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Mengão. Mengão em reta final, vamos dizer assim, de preparação para poder enfrentar o América Mineiro no Maracanã nesse sábado agora. O Flamengo pode ter algumas notícias boas, como a possível volta de Bruno Henrique, Pedro, ainda, né? Pulgar ainda deve ser desfalque diante do América Mineiro no Maracanã. E o Alan deve assumir essa vaga de titular, porque o Flamengo não tem que pulgar e nem Thiago Maia é suspenso, né? Então, o Alan, pela primeira vez, deve assumir essa vaga de titular no elenco do Flamengo. Outro ponto, né? O Flamengo insiste ainda na contratação do Claudinho e o negócio avança, né? Então, vambora com mais um vídeo, vai deixando seu like e tamo junto! Vambora! Créditos, a gente vem no Brasil, tamo junto! Vambora! A situação do Claudinho é a seguinte, o Zenit abriu a negociação. Não está satisfeito com a maneira como o Flamengo ofereceu o pagamento, que são 10 parcelas naqueles 15 milhões de euros, mas abriu a negociação. Internamente, o Flamengo sabe que pode ter que aumentar um pouco a oferta. Mais 10. Mas tá ali, ó, na passinha... Não, mais 10 o Flamengo não vai chegar. Porque o Zenit... Mas eu acho que se chegar entre 18 e 20, o Zenit aceita. Tem uma situação muito confortável. O Zenit não tem esse problema de dinheiro também não, viu, minha senhora? Não! Eles não têm muito problema de dinheiro não. Eles querem os 25. Eles pagaram 15. 15. Na futura negociação, ainda tem uma participação do Bragantino. Tem. Tem 20% do Bragantino. Porque eles só compraram 80%. É, a vantagem é que com o jogador tá tudo certo, né? O Palmeiras conversou com alguns jogadores pra acertar o salário. Mas quando chega no clube, aí não tem nenhum... Eu acho que tem valores que são, assim, difíceis pra você admitir. 25 milhões de euros pelo Claudinho? Se eu tivesse, eu ia pensar bem. Tem até o dia 12. 2 de agosto pra ficar esse jogo de empurra, hein? Isso é que é o ponto, hein? Tem até o dia 12. Só que na Arábia é 20 de setembro, meu senhor. Não, mas pra o Claudinho vir é 1º de agosto. Se não, já era. E já é o dia 12. Fechou o nosso giro. Boa tarde, Cícero Melo. Boa tarde, abraço pra você, de segue pros companheiros e pro fã de esportes. A janela de transferências internacionais fecha no dia 2 de agosto. Portanto, Flamengo, Vasco e todos os clubes têm mais 15 dias para contratações. Sendo que o Flamengo, se quiser contar com reforços na Copa do Brasil, tem que inscrever jogadores até a próxima terça-feira pra poder utilizá-los no primeiro jogo contra o Grêmio, que é dia 26 de julho, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois das contratações do goleiro Rossi, do volante Alan e do atacante Luiz Araújo, Flamengo ainda está aí atrás de mais reforços, né? Claudinho, meio atacante do Zenit da Rússia, ex-Red Bull Bragantino, 26 anos, Flamengo já fez a proposta. 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pagando em 10 vezes, né? E não obteve ainda a resposta. Por enquanto, o Zenit ainda não aceitou essa proposta. Terá que o Flamengo, quem sabe, aumentar essa proposta pra ter o Claudinho. O De La Cruz, meia de 26 anos, do River Plate na Argentina. O River quer 16 milhões de dólares, cerca de 77 milhões de reais, à vista. E o Flamengo não quer pagar esse valor à vista. As negociações continuam, né? Em São Paulo, até depois da saída do Vidal pro Atlético Paranaense, deixou bem claro que ele está esperando um outro meio campista. Mas se chegar, pode acrescentar, é ótimo. A única qualidade em excesso é ruim. Agora, se não chegar, também não muda o nível do Flamengo. É o melhor grupo de atletas da América do Sul. O São Paulo, muitas vezes, até saindo um pouquinho do que a gente imaginava, do que ele idealizava pra um time de futebol, pra um time que ele gosta. O Flamengo tem conseguido bons resultados, muitas vezes nem jogando tanto assim. Mas é um momento positivo, momento que tem gente pra chegar, tem gente que chegou e tá jogando, e dá a impressão que o time tende a crescer ainda no brasileiro, pra tentar jogar a final da Copa do Brasil e também na Libertadores mais à frente. É, a realidade do Flamengo é outra, né? Pode contratar jogadores por valores de clube europeu. Apesar de não ser urgência como o Vasco, mas tem a questão da pressão do prazo da Copa do Brasil, como o Cicero Melo já destacou muito bem, né? E acho que o contexto atual do domínio do Botafogo no Campeonato Brasileiro torna a Copa do Brasil e a Libertadores ainda mais importante pros demais clubes, sobretudo o Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que têm sido hegemônicos no futebol brasileiro, né? No caso, o Flamengo podendo jogar também a Copa do Brasil. Então, tem essa urgência por conta do prazo, mas não de... Se o Flamengo não contratar ninguém, ele vai continuar sendo candidato fortíssimo a todos os títulos que disputa, mas ainda tem essa possibilidade de fortalecer bem o seu elenco, e já muito forte. Seguimos girando. O Grêmio vai enfrentar o Flamengo, né? Na semifinal da Copa do Brasil. Desde que o Sampaoli estreou, velho Vamp. Quando vai ter esse jogo? Quarta-feira que vem. Acho que já não teremos o Soares, hein? Não, não. Isso eu garanto. Isso é informação. Soares contra o Flamengo joga. Isso é informação. Não tem informação. Aguardemos. Soares contra o Flamengo joga. Aspeta um pouco. Aguardemos. Joga, joga, joga. Tá bom. Soares joga contra o Flamengo. Tá bom. Agora, o Flamengo, desde que o Sampaoli estreou, essa será apenas a segunda vez em que o Flamengo não precisará fazer dois jogos na mesma semana. A primeira foi na última data FIFA, de 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias para recuperar o fôlego. Vale lembrar que depois dessa data FIFA foi uma tragédia. Que cara, na língua, eu vou precisar de coisa para falar. Foi aquela derrota de 4 a 0 para o Red Bull. Não é muito bom ter foga, não. É muito bom ter tempo para o Red Bull. É, acaba desculpa, né? Acaba desculpa, né? Dois, foi contra o Red Bull Bragantino e a vitória contra o Santos, jogando mal. Aí você tem o próximo compromisso é contra o América Mineiro, no sábado, às 4 horas, no Maracanã. Jogo para o Flamengo ganhar, ganhar bem, com o Maracanã lotado. E uma folga que não acontecia desde o dia 12 de junho, na última data FIFA. Vamp, qual a importância disso para esse Flamengo? E por que você acha que na última vez que o Flamengo teve data cheia para treinar, voltou uma tragédia contra o Red Bull Bragantino? Não, mas isso aí foi um acidente percurso, né? Foi o... O Flamengo falou até assim, não, o... Teve vários treinadores, o Abel pegou o voo para Portugal, mas teve folgas em alguns, dois dias, alguns. Palmeiras depois da data FIFA também foi uma tragédia. Não foi só o Flamengo, não. O treinador, gostei da colocação do treinador do Bragantino, né? Não, é data FIFA lá, mas a gente tem que treinar, mas a gente tem que estar mal. E a verdade é que o Bragantino... E tinha vários jogadores também em Teleção. Ele disse que pausa não é descanso. Foi isso que ele falou. E aí, assim, é bom ter semana cheia, né, Piliado? E principalmente aí, contratações tudo, dá tempo até de você agitar. A gente, no começo do programa, falamos do Scarpa, houve o negócio do Claudinho também. Nos bastidores, ele vai estar treinando e de olho também no mercado, né? Também, né? Uma situação que pode... Se jogou, ganhou. Porque o Flamengo, com essa semana vazia, o Flamengo tem 100 jogadores com problemas físicos. O Flamengo tem Davi Luiz, Pulgar e Pedro. Ele encerra com... Porque são jogadores super importantes. Aí, mina, tinha certo. Ó, Davi Luiz, Pulgar e Pedro, com dores musculares. Ou seja, tem tempo pra tentar recuperar esses caras até o jogo de ida contra o Grêmio. Ô, Tico, e a situação do Bruno Henrique? Ah, traumático, deve ficar mais um tempo ainda sem jogar. Mas deve ser um mês, um mês e pouquinho sem jogar. E o Mateuzinho já tá em fim de recuperação na fratura na tíbia. Todos têm chances de serem relacionados pra próxima rodada. Eu acho que o Flamengo não vai colocar Davi Luiz, Pulgar e Pedro pra jogar, né? Com problemas musculares. Sendo que tem o jogo decisivo aí contra o Grêmio, o jogo de ida na quarta-feira lá em Porto Alegre. Provavelmente, o Sampoli já costuma fazer rodízio mesmo. Provavelmente ele não vai botar esses caras, né, Wander? E problema muscular, se você tiver uma reviravolta aí, aí demora pra valer a recuperação. Eu acho que se o problema é esse mesmo, não vai colocar... Até quando o jogador tá liberado, ele faz mudanças, eu acho que ele vai querer poupar mesmo os jogadores que ele considera mais importantes pro jogo contra o Grêmio, né? Até porque o Flamengo tem jogadores capazes de caminhar no Campeonato Brasileiro, enfim, sem dúvida. Elenco, olha lá, na tela, dá uma olhada da tropa lá. Ó, não cabe no ônibus. Tudo em dia, tudo em dia, tudo paga, agradeço ao velho Vamp. Mas não cabe no ônibus. E esses valem poupar, né? Esses eu acho que valem poupar, né, Vamp, pro jogo. Você fala que você não gosta de poupar, mas quando o cara tá com lesão muscular, você tem Davi Luiz, Pulgar e Pedro. São jogadores muito importantes. Tudo bem, o Pedro hoje em dia vem sendo um pouco do banco do Gabigol, mas é um cara pra entrar, pra mudar jogo. Banco do Gabigol, aí você pega aquela fartura, tem gente que farta tudo. O Flamengo não farta nada. Não, tem que dar tempo de recuperar e... E te falo, o Elenco é muito bom. Você fala aí, ó, o Pedro não pode jogar, mas tem o Gabigol. O Bruno Henrique, infelizmente, teve isso aí. Se não, tinha o Bruno Henrique. As opções não faltam e o El Gordão tá indo ao mercado quietinho. Os rumores são que o escapam. O Flamengo adora pegar jogadores que vêm do Fluminense e tudo dá certo, né? Todo mundo dá certo lá. O Pedro, o Gerson, uma galera, né? O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas aí, ó. E provavelmente o escapam. Eu tenho certeza que esse escapam vai parar nesse Flamengo aí. Você acha? É. O Gordão vai parar com o Alcarpa. Se ele voltar pro Brasil, você acha que ele vota pro Palmeiras ou pro Flamengo? Eu acho que ele não vota pro Brasil, mas se votar, dificilmente vai votar pro Palmeiras. Também acho isso. Não, eu tô falando assim, se ele tiver que votar. Ele vai, acho que é o Flamengo, Flamengo. Eu acho. Eu acho que o Palmeiras, ele tá com restrições e eu gosto, diz, não sou contra, não. Acho que o Elenco no Palmeiras é muito bom, tá muito mal posicionado na tabela, não tem nada a ver com o Elenco e o Flamengo meteria mais grana. E aí é profissional. As pessoas se compram bravas, eu tenho que entender. O cara é profissional, velho. Dinheiro. O trabalho dele, o trabalho que a pessoa faz lá, o que nós fazemos aqui, é igualzinho o trabalho de jogador de futebol. Profissão. O cara tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar da vida dele, tem que cuidar da família dele. Essa é a maneira dele ganhar dinheiro. Então não tem o que fazer. Mais grana o cara tem que ir mesmo, tá certo. Tem que discutir isso. E ó, o São Paulo, Flávio Prado. Então é isso aí, Nassana. O Flamengo já tá se preparando já para poder enfrentar o América Mineiro no sábado, né? Pelo Brasileirão. Acho que eu, acho, não tenho certeza que eu concordo com o Pilhado, que esse é um jogo perfeitamente do Flamengo chegar no Maracanã, tentar desempenhar o bom futebol que tá devendo, tentar desempenhar o bom futebol, né? E ganhar o jogo, né? E apresentar o bom espetáculo ali pra essa torcida do Maracanã, que novamente vai encher o estádio. Essa semana cheia, que o Flamengo tá tendo a semana livre, para poder treinar e recuperar jogadores lesionados, né? Então aquilo, é a segunda vez, como o próprio Pilhado disse aí, é a segunda vez que o Flamengo, nesse ano, vamos dizer assim, ou na era São Paulo, tem tempo para poder treinar, né? Tirando a data FIFA, que é obrigatoriamente parar, essa é a primeira vez que o Flamengo tem uma semana livre para poder treinar. Eu acho que é uma semana importante para recuperar jogadores lesionados, jogadores que precisam adquirir recondicionamento físico, né? Principalmente o Malo, que chegou agora, e tentar recuperar alguns jogadores, né? E o São Paulo dar descanso e tentar fazer esse time voar fisicamente agora contra o América Mineiro, porque esse mês de agosto vai ser uma semana muito, muito pesada, né? O Flamengo vai jogar as três competições aí, mesclando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, então vai ser um mês muito pesado para o Flamengo, que vai definir os rumos do Flamengo. Se o Flamengo avança, ou o Flamengo cai em alguma competição, né? Espero que avance, mas o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, é isso aí, Flamengo, América Mineiro, sábado agora, Maracanã, e vamos esperar aqui o Bruno Henrique. Eu não sei se o Bruno Henrique vai jogar, porque eu acho meio difícil. Ele voltando de lesão aí, possivelmente ele pode ser relacionado, mas eu acho que jogar é meio difícil, né? Eu acho que o Flamengo está preparando o Bruno Henrique para quarta-feira, né? Ou talvez, né, caso o Bruno Henrique vai para o jogo, seja relacionado para a partida, e fique no banco, talvez, dependendo da situação do jogo, o Sampolio coloca ele ali para ganhar um ritmo de jogo em uns 10, 15 minutos, faz parte. É isso aí, tamo junto, né?